Música Atenque noite, laranja e saia Ouro da tua boca é a boca E se margem, ouvindo Se o meu atleta é ser um pai segura E se eu não me derrubar, me derrubar E se eu não me derrubar, me derrubar E eu não me derrubar, eu não me derrubar E o amor é dor, eu não consigo me ver Com o suco da sua vida, eu não me derrubar E eu saber de mim, não tem nada no tempo A boca e 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 a boca A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL